Bem, eu vou fazer uma pergunta pra você, Cris. Você sabia quais são os dois jogadores, melhores jogadores de futsal do país? Olha, eu imagino, mas aqui atrás agora eu tenho certeza. Um já se aposentou, o outro está prestes a jogar mais uma Copa do Mundo em novembro, na Tailândia. É, mas houve um tempo em que Manuel, Tobias e Falcão andaram se estranhando. Pararam até de se falar uma época e depois fizeram as pazes. E como nunca haviam se encontrado assim, lado a lado, né, pra botar um ponto final nesse episódio, o Esporte Espetacular resolveu dar uma forcinha e juntar esses dois craques. Cada um com seu repertório de golaços e jogadas geniais. Um acerto de contas com oito anos de atraso. Um reencontro entre os dois gênios do futsal. Dois brasileiros. Manuel, Tobias e Falcão. Duas lendas das quadras que nunca tiveram a chance de juntos, numa entrevista, por fim, há um mal-entendido. Por que que é um encontro inédito? Poderia ter feito esse encontro antes, eu acho. Copa do Mundo de 2004 em Taiwan. O Brasil nem chegou à final, ficou em terceiro. Pra piorar, Falcão e Tobias se desentenderam. Foi um clima meio pesado lá em alguns momentos. Manuel Tobias teria se excedido ao cobrar do grupo. Queria fazer uma coisa, batalhava e queria que eles fizessem igual. Às vezes se extravasava. Tornava-se pública uma briga que havia começado muito antes, em 1999, quando os dois haviam trocado farpas pela imprensa. Agora, conversa olho no olho. Esclarecedora. Algumas coisas não precisariam ter saído publicamente. Outras coisas não precisariam ter acontecido. Essa conversa que eu estou tendo com ele, eu podia ter tido antes. Eu tenho 35 anos, o Manuel tem 41. A gente olha pra trás, a gente está aqui justamente deixando os problemas pra trás. E deixaram. Muito papo, vários sorrisos e viramos testemunhas de uma rasgação de seda. De gênio para gênio. Tirar do chute dele é perfeito. O Manuel Tobias não errava o gol. Daqueles artilheiros, frio. Que poucos têm essa frieza. Agora, uma tarefa dificílima. Selecionamos três golaços de cada um. Um craque tinha que escolher o gol mais bonito do outro. E aí, começando por você, Tobias. Por favor, de olho aqui. Pô, comentar o quê? Golaço. O Falcão é letal aí, ó. Se sou eu no lugar dele, sabe o que eu faria? Eu já meti a bola pra dentro do gol. Olha, eu vou ficar com o gol do Pan-Americano. Se não, vejamos agora pra você. Nossa, até a gente o que ele falou. Falou, viu? Dos três ao segundo, né? Eu acho que a jogada completa, matou no peito, com qualidade. Deu o chapéu na contramão da marcação. Os números justificam os elogios mútuos. Só na seleção, o pernambucano Manuel Tobias passou 14 anos. Foram 278 gols. Conquistou duas Copas do Mundo, 92 e 96. Nas Copas de 96 e de 2000, além de ter sido eleito o melhor jogador, recebeu a chuteira de ouro. Até hoje, ninguém balançou mais as redes do que ele em mundiais. Foram 43 gols em quatro participações. O Manoel Tobias foi do estilo dele na época dele, eu fui do meu estilo na minha época. O que tinha ares de impossível, aconteceu. O talento fora de série voltou a brotar em um paulista. E dessa vez, veio com um efeito. Um chapéu desconcertante no goleiro. Malabarizo. Feda, louco, pesa, amretar. O digênio do Falcão. Lanços que deixaram até Neymar de boca aberta. Lances que se repetiram há centenas. Em clubes e na seleção, onde Falcão também fez história. Em 200 jogos, 336 gols. Olha o drible do Falcão. E o chute para a esquerda mágica. Líder de gols pela seleção, Falcão disputou três Copas do Mundo. Foi campeão em 2008, aqui no Brasil, quando foi escolhido o melhor jogador. No Mundial anterior, em 2004, o da desavença com Tobias garantiu a dobradinha. Melhor jogador e artilheiro, levando a chuteira de ouro. Eu acho que os números dos dois são incontestáveis. Nós estamos aí, um degrau acima. Se você pegar o currículo dele, é desse tamanho. E eu, graças a Deus, também, é desse tamanho. O que você pode dizer olhando nos olhos dele? O que você, Manuel, pode dizer olhando no Falcão? É namoro ou amizade? O Falcão, eu dei esse privilégio para ele. Vamos lá. Não, para o Manuel, eu só tenho que falar que ele é o ídolo. Ele sempre foi meu ídolo, o ídolo de todos. Acho que é um cara espetacular. Um cara que hoje, o que eu conquistei dentro da minha profissão, do nome que eu conquistei, que eu consegui chegar, eu devo muito a ele. A Recife é totalmente verdadeira. O Falcão, sem dúvida, está fazendo um trabalho maravilhoso. E ele me falou uma coisa, uma vez, que eu guardei para mim. E eu pus isso como objetivo. Seu jogo só vai ser bem visto se você for decisivo. E o mais importante é que a bandeira do futsal esteja no topo. E aí Legenda Adriana Zanotto